E por falar em NASA, essa notícia deixou muita gente inconformada. A agência recicla quase todo o xixi e suor dos astronautas na Estação Espacial Internacional. Muita gente até perdeu a vontade de ir pra lá. Vejam só. Os astronautas da Estação Espacial Internacional precisam de 4 litros de água por dia. Como é muito difícil mandar água pra lá toda hora, eles precisam reciclar a água que usam. Segundo a NASA, é possível reaproveitar 98% da água na estação, até mesmo a do xixi. O grande potencial de reciclagem da água no laboratório orbital foi alcançado com o chamado Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida. Ele pega a água que sobra de tudo, até do suor dos astronautas, e envia para outro equipamento que limpa o líquido e deixa ele pronto para beber de novo. Durante o tratamento do xixi, sobra uma coisa chamada salmoura, que ainda tem água. Eles também tratam essa salmoura e conseguem aproveitar mais água. No fim das contas, a água que eles tratam lá na Estação Espacial Internacional é até mais limpa que a água que a gente tem aqui na Terra. E esse jeito de reciclar água é bom porque vai ajudar em missões futuras, inclusive nas viagens à Lua ou à Marte. E um carro futurista promete andar nas pistas e voar nos céus. Conheçam agora esse conceito. Um veículo totalmente diferente de tudo que você já viu foi apresentado na China. Ele pode ser um carro feito para rodar normalmente nas ruas e também um e-vetol, que são os veículos elétricos de pouso e decolagem verticais. O chamado Golf, da chinesa Guangzhou Automobile Group, na verdade trata-se de dois módulos que podem atuar juntos. Um deles tem quatro rodas e o outro tem seis rotores duplos. A ideia é que durante um percurso a pessoa possa decolar e voar de forma elétrica para onde precisa. Depois, a parte voadora pode pousar no módulo com rodas, que consegue voltar sozinho para uma base de carregamento quando não estiver com o módulo voador acoplado. O conjunto do Golf possui um sistema híbrido hidrogênio elétrico, usando amônia e com pilotagem autônoma desenvolvida pela Guangzhou Automobile. Já o acoplamento ar-solo faz uso de tecnologia de alta precisão aeroespacial. Por hora, não há informações sobre os próximos passos com o veículo ou se ele vai chegar um dia ao mercado.